Foi no cinema que deu os seus primeiros passos enquanto ator e é no cinema que agora se estreia, atrás da câmara. Malapá estava no caminho para a nova carreira do realizador Diogo Morgato. E vamos então agora relembrar a chave terminada do concurso Chave de Ouro. Lembras do papel que ele nos deu? Um bilhete de chave de ouro. Confirma os seus números? Só aí umas 20 vezes. Quer dizer que estamos ricos? Já está nos cinemas a primeira longa-metragem realizada por Diogo Morgato. Chama-se Malapata e vamos conhecê-la melhor agora. A minha vida e a tua vida vão mudar em muito. Isso quer dizer que acabou-se a apartamento para nós. Este filme, que é a tua estreia numa longa-metragem em realização, foste o que realizaste, parte de uma ideia tua em conjunto com o teu irmão. Com o teu irmão, exatamente. É verdade, ou seja, esta é a primeira longa. Isto é uma coisa que eu e meu irmão já sonhamos há cerca de 20 anos. Ainda em putos, no quarto dos nossos pais, e a pensar, gostávamos muito de um dia conseguir contar as nossas histórias, as histórias malucas que temos na cabeça. O que estás a ver? Vocês são pessoas. Quantas? Vocês são três. Armadas. A partir desse momento a mala-pata começa e tudo na vida destas duas personagens começa a correr mal. Repete comigo. Eu sou a cabecilha, dona de um gangue. Vão ser maltratados. Por mim. Por engano. Coitados. Malapata é não ir ver ao cinema. Portanto, essa é a única malapata verdadeira que está a correr o país. É quem não for ver aos cinemas a partir do dia 16 de março, é pá, vale o que gogoza na cabeça. Portanto, eu tenho mesmo de ir ver, não é? Eu acho que... Eu sou fã deste paninho, não tenho não sei o que de magia e tudo. Aquilo não é o Luís de Matos. Aquilo é o Luís de Matos. Aquilo é o Luís de Matos muito mal, muito mal, muito mal. Para a maldição da equação desaparecer, alguém tem um erro. Como é que esta história foi parar à tua cabeça e do teu irmão Pedro? Todos nós, de alguma forma, abastados ou não, já pensámos o que era não termos limite para o dinheiro e gastar dinheiro. E a verdade é que se tu descrasas a qualquer pessoa e disser-se qual é a primeira coisa que tu fazias, geralmente são as coisas mais tolas. É pá, comia marisco até a não sei o quê. É pá, eu fazia viagens ao mundo e só voltava para o ano que vem. Não há mais trabalho, acabou-se o trabalho, eu despeço-me desta merda. O que farias com esta sorte grande? Ui, o que é que eu faria? Olha, eu digo-te uma coisa, eu só este ano fazia pelo menos 5 filmes. Olha, pumba! Olha lá, qual é a vossa cena de vossa joveca? O que é que é que é? Aqui é que me desmeto-se a uma pressa de táxi, o chocinho cheio. Está sempre à pinheta, eu não digo que apanhamos de táxi. Aqui é velha. É indo para levar até nas mãos. Para além das gravações do Ouro Verde, que já são intensas, como nós no Cabeira Exclusiva também sabemos, ainda consegue estar a dançar um filme ao mesmo tempo. Isto é incrível. Já estamos a preparar o próximo. Ah, é? Yep, dinheiro. Vai haver novidades? Vai haver novidades muito breve, não é? Vende alguma coisa? Posso dizer que uma outra coisa que nós também estamos a tentar fazer é vender o nosso país, o nosso Portugal. Vender no sentido de darmos valor, valorizarmos. Nesta medida, uma alta parte da faculdade no sul de Portugal, na zona de Algarve, Faro, mais concretamente, o próximo filme vai ser no Orpital dos Açores. Mas de equipa para ir fazer os bastidores aos Açores? Amigos, qual é o vosso número de telefone? Pá, isto, precisamos de ajuda em tudo. Pagamos refeições, pagamos refeições e transporte. Mais do que isso não podemos fazer. Eu tenho a mala fora. Está feito? Vamos embora até o próximo. Assinada, assinada. Estou maldiçoado, só pode. Em menos de 24 horas, iniciando o teclado. Fomos raptados. Acabamos da prisão. Eu não sei quanto a ti, mas se experimentar um sábado à tarde normalíssimo. Brutal.